O nosso convidado de hoje é o carioca Sérgio Duprá, ele que de vez em quando escreve para o Jornal da Notícia, dá algumas entrevistas nas nossas concorrentes. Né, Sérgio? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um programa descontraído e nós gostaríamos de escutar de você, que é uma família que veio do Rio de Janeiro e se estabeleceu em Joinville, a busca de provavelmente qualidade de vida. Conta um pouquinho, resumidamente, dessa tua história da saída do Rio, passando por Caxias e chegando em Joinville. Como é que foi isso? A nossa busca sempre foi por qualidade de vida e no Rio já estava ficando difícil. Então, nós optamos para buscar o sul. Fomos para Caxias, mas a distância e o clima judiou muito do carioca. Então, como Joinville era o meio da nossa viagem para o Rio, nós começamos a vivenciar a cidade. Ele falou assim, esse é um lugar muito parecido até com Petrópolis, do Rio, que é a família do papai de lá. Então, começamos a namorar até que nós conseguimos a transferência para cá. E adoro a cidade. E foi difícil encontrar uma casa do teu sonho, dentro da colina de vida e da natureza? Por isso, eu fiquei dois anos num apartamento até entender melhor Joinville. E hoje em dia eu acho que eu sou um privilegiado porque eu encontrei um canto no Glória que não existe. Ainda é um paraíso, ainda é um lugar onde criança brinca na rua. E lá a gente, eu noto com a própria vizinhança, todo mundo luta muito por isso. Todo mundo busca e trabalha para que aquilo continue sendo um lugar pacato, um lugar tranquilo, um lugar seguro, fundamentalmente. E você já analisou o plano diretor da cidade, o uso do solo? Existe algum risco de colocarem espigões ali por perto? Não, por ali não. Ali a gente andou pesquisando e naquele, como tem o problema da cota 40 e um lugar mais alto, eu não tenho problema de construção muito alto. O gabarito ali ainda é de dois andares. Então, quanto a isso, a gente está tranquilo. É, mas sempre existem pequenos problemas em cada bairro, em cada rua, em cada vizinhança. Eu soube, eu vi pela televisão, nessa semana que você deu uma entrevista e chamou a atenção de um gerente regional, de um secretário regional, para que tomasse conhecimento de um problema que você já tem lá há muito tempo, que é aquele fechamento de um dreno que causa, assim, uma lagoa e uma água parada. E quando chove muito, você até já me mostrou isso também, já estive na tua rua, e quando chove muito, realmente os carros têm que passar por dentro da água. É um bioma, é um novo bioma em Joinville, porque já temos tapo, perereca, hoje de manhã tinha uma garça, então está muito bonito. E hoje está para o prefeito. O Sérgio, quando eu vi o programa teu, na outra emissora, eles filmaram aquele lago, eu achei que vocês deveriam lutar pela preservação desse lago. Porque o ecossistema vai se estabelecendo em equilíbrio e não vai ter mosquito nunca dentro daquele lago, porque o peixe come todas as larvas de mosquitos. E não tem. Não tem larvas de mosquitos? Não tem, não tem. Não, porque tem peixe. Porque tem gerino. Exatamente. Vai ter diversos anfíbios ali, né? É, é. As rãs vão começar a fazer postura, vão liberar os novos filhotes dentro da água, e vocês vão ter, assim, um bioma muito interessante. Então, quanto mais retardar a prefeitura com a solução, é melhor para vocês. Falta o Fritz. Falta o Fritz. É, falta o Fritz. Pois é, mas isso não é difícil de colocar o Fritz lá. O Fritz é o colega do meu jacaré, que está de olho vivo, olhando para os telespectadores. Olha que o jacaré aqui, que é o meu Fritz, do Cidade, da Cidade, e ele presta muita atenção e me apoia muito nos meus programas de qualidade de vida e de gestão ambiental. Sérgio, então você está bem instalado. Eu vi que você tem, assim, uma qualidade de vida boa. Você tem um mar muito úmido e muito fresco, com bastante pureza por causa das florestas que estão acima de você. O lugar é fantástico. Você sabe que as matas que estão acima da cota 40, elas têm uma função de trazer para a parte mais baixa, sempre o ar purificado e resfriado. Então, ele escorrega para o fundo de vale, trazendo a pureza do ar, a frescura do ar, sem poluentes, com bastante oxigênio. Ele oxigena as pessoas que moram abaixo da cota 40. É por isso que a cota 40 em Joinville é tão importante, que é uma das poucas cidades no mundo que tem uma cota 40 que delimita qualquer construção acima da cota 40. Isso, não sei se você sabe, mas foi em decorrência da localização das caixas d'água que reservam a água em Joinville. Então, as caixas d'água da antiga Kazan, que fazia a gestão d'água em Joinville, elas foram estabelecidas na cota 40, porque toda a cidade estava abaixo da cota 40. O povo sempre, sempre, sempre respeitou as matas nativas nas partes mais elevadas, sabendo do risco que isso significava. Isso é um privilégio. Eu acho que o pessoal, o cidadão não tem mais noção. Talvez os antigos tenham, mas como Joinville é uma cidade muito industrial e tem muita gente de fora, eu acho que os novos não têm noção. Ninguém entende, e eu converso com pessoas que vêm de fora, como que você ainda tem o topo dos morros com floresta nativa. E isso é um achado. Então, tem que evitar. Não pode deixar chegar junto. Tem que manter esse negócio intacto do jeito que está. Porque o grande risco que Joinville também corre é o risco de que quando os empreendedores, os imobiliários estrangeiros que estão chegando aqui em Joinville com muita sede ao pote, e que não tem compromisso com ninguém da cidade. São empresas estranhas, imobiliárias, empreendedores que fazem grandes prédios, conjuntos, blocos de concreto, verdadeiros presídios onde vão ser colocados crianças que jamais vão ver uma galinha na vida. Então, esses empreendedores, canibais alguns deles, sabem, vêm e arrasam com tudo. Não querem saber, querem saber do lucro e o prejuízo será socializado com todos. Então, Sérgio, isso é uma preocupação e você é um daqueles que entende o que é qualidade de vida, o que é um patrimônio particular investido em uma reunião, em uma região que você quer que ela permaneça o quanto mais tempo possível para que você possa criar seus filhos, ter uma boa velhice, sem socos, sem solavancos, sem tapas na cara, sem arrastões, sem puxões de cadeira. Então, eu acho que é isso que você veio buscar em Joinville. Eu já não sei nem se eu consigo dar isso para a minha filha, talvez para a minha neta. Para a filha ainda não, porque os espaços já estão muito tomados. Se você vê o crescimento dos carros nos últimos dez anos, que foi da ordem de 100%, se você fizer uma projeção para daqui a mais dez anos, e você disser que Joinville, que hoje tem 270 mil carros, vai ter 500 mil carros, você fala para onde vão as ruas, o que vai acontecer, quem é que vai direcionar todo esse povo, para onde vai a água da descarga desse povo todo. Não, a água não, a merda também. É, a hora que você verticalizar, 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 e todo mundo der uma descarga, a nossa rede pluvial, a nossa rede de esgoto, mesmo essa nova que está sendo colocada agora, não comporta. Joinville é muito plana e o caimento vai ser muito pouco. Você vai ter que trabalhar com bomba, você vai ter que trabalhar com elevatória, e vai ser só custo. Quer dizer, eu, apesar de ser ex-construtor, eu sou contra a verticalização. Eu acho muito perigoso a verticalização. Sérgio, num prédio moram 300, 400 pessoas. As descargas diárias de cada pessoa significam 500 gramas de despejos. Isso tudo, quando você não tem uma rede de esgoto de fronte a esses prédios, a esses espigões, você faz uma fossa filtro consumidouro. Então, o solo vai ficar totalmente empapulsado de merda, de urina e de outros objetos, porque ele vai acabar não conseguindo absorver tudo isso, porque o nosso lençol freático é muito alto em Joinville. Isso vai propiciar nas regiões onde foi construído e encosta o deslizamento. Daqui a 15 anos, o prédio racha. Racha. Por que o prédio racha? Não só racha, ele entorta. Ele entorta. Agora, você que é do Rio de Janeiro e que assistiu de perto a questão de Petrópolis, você pode imaginar, você tem uma visão dantesca do que pode ocorrer em Joinville, se a prefeitura e os vereadores que estão hoje discutindo o plano diretor e o Conselho da Cidade também estão discutindo essa questão, não prestarem muita atenção. Se o setor imobiliário for mais forte do que a vontade dos cidadãos, for mais forte que a luta pela qualidade de vida, nós realmente criaremos aqui um inferno. Eu acho que a gente tem o interesse do capital é muito forte, o interesse do dinheiro é muito forte. E usar Joinville como trampolim para outros interesses fora da cidade é muito fácil. O que eu acho que aconteceu com deputados, com governador, com muitos políticos que usaram a população de Joinville e que hoje em dia esqueceram que a gente existe. Então, falta comprometimento, falta o síndico. Eu não quero saber do governador, eu não quero saber do senador, eu quero saber primeiro do síndico. Quem é? Quem é que cuida da minha antena? Vamos, vamos, vamos. Quem é que vive a minha vida? Sabe como que o meu carro fica estacionado? Sabe quanto gasta o meu prédio, que horas que minha filha brinca no play, que horas que eu chego, se a antena está pegando bem, se tem um vazamento, se está faltando água. O síndico, ele cuida da minha vida. Então, eu queria que tivesse um prefeito que passeasse nas ruas, que fosse fazer compra do supermercado, que fosse levar filha no colégio e que passasse em todas as ruas, que passeasse, porque a gente não vê nunca mais ninguém, que passeasse para chegar e falar assim, puxa, o que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida da minha cidade? O que nós vamos fazer hoje para tornar a cidade melhor? Eu acho que não pensa nisso. Eu não sei quantas horas por dia um político, um prefeito, um governador, senta na cadeira e fala, hoje eu vou zelar pela população. Ou quantas vezes ele está trabalhando em interesse próprio, em lobby, telefones e com chapos. Sérgio, o papo está bom, nosso primeiro bloco está encerrando. E vamos pedir aos telespectadores que aguardem o instantinho, que nós já voltamos. Ecologia em Ação retornando, telespectadores da TV Cidade de Joinville. Temos hoje o prazer de ter a companhia do Sérgio Duprá, ele que veio do Rio de Janeiro, largou tudo lá, profissional da área da construção civil. Ele sabe dos problemas da construção civil, sabe muito bem, mas está aposentado. Mas é um excelente consultor ambiental de edificações. Ele sabe o que deve ser feito na qualidade de vida dos prédios, na saúde dos prédios e prédios que devem durar pelo menos 100 anos, sem rachar, sem entortar, sem pender para cima de outros prédios e não entupindo o lençol freático com cocô, xixi, de milhares de pessoas que habitam esses espigões inoportunos que estão chegando em Joinville. Engenheiro Sérgio? Engenheiro? Não, não, administrador. 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 O Sérgio, então, é administrador, melhor que engenheiro, porque administra grandes... Eu fiz toda a parte técnica. E você falou de uma pessoa que é o síndico, é o prefeito de uma pequena cidade. É. Então, ele realmente é uma pessoa muito importante. É. Eu já conheço bem a questão do síndico, porque o meu irmão, engenheiro químico aposentado, mora em Camboriú e ele foi, por alguns anos, síndico. Só que ele implantou uma sindicância dentro do prédio de uma maneira democrática, cidadã, limpa e ética. Muitos não gostaram, porque perderam privilégios. Porque a grande esmagadora, a maioria, põe o rabo no meio das pernas e fica... Começa no condomínio. É. Mas a maioria não quer se incomodar, deixa o barulho do cachorro lá no dia a noite toda, deixa o cara fazendo fogo lá embaixo, queimando folhas e outros descaminhos que ocorrem nessas pequenas cidades. Mas foi um tema interessante e o nosso programa certamente vai voltar a esse tema do síndico do prédio. Mas vamos voltar ao nosso tema principal, que é a questão da qualidade de vida, dos ambientes que Joinville oferece. Sérgio, eu gostaria de te apresentar uma região em Joinville que se chama Morro do Amaral. A minha câmera foi fazer umas imagens lá. É uma região lindíssima, só que você, para chegar lá, você tem que consultar a tábua das marés. Dependendo da maré alta, você não chega ao Morro do Amaral, a não ser que você tenha um carro anfíbio. Porque por uma extensão de aproximadamente 500 metros, a estrada fica debaixo d'água, duas vezes ao dia, nas marés altas. Dias de maré alta. A maré de Cisígea, então, não é nem pensar. São aquelas marés do mês de maio e abril que tem uma enchente, uma elevação maior. Então, o Morro do Amaral é uma região que os Joinvilleenses deveriam adotar. Porque lá nessa região não existe plano diretor, não existe gerenciamento de espaços, não existe fiscalização da prefeitura, não existe quem faça uma correta observação sobre a questão dos lixos, dos resíduos. A questão da preservação não é respeitada, a faixa de marinha não é respeitada, os prédios estão se alinhando todos na beira da água e tirando o lindo visual que os visitantes têm quando chegam nessa região. Já há uma certa dificuldade para ver o mar. Você chega para ver o mar, você vê casas no primeiro andar, no segundo andar, outras construindo, e você perdendo toda essa vista linda, esse prazer para os olhos, dos olhares para um horizonte lindo das águas e assim por diante. Então, realmente, as imagens que a gente mostra são imagens preocupantes. O povo não tem assistência do gestor municipal. O responsável pela área lá certamente era um ex-pipoqueiro que fez campanha política e não entende lhufas de gerência e de administração de uma regional. E assim o povo vai tomando conta dos pedaços de preservação permanente, vão sujando toda a beira do mar naquele trecho, vão jogando óleo dos barcos, vão instalando garagens de canoas e de barcos, carros que são estacionados aleatoriamente em tudo que é lugar, é muita poeira e muita sujeira quando chove. E tem propriedade? E aquilo chama-se, Morro do Amaral, um verdadeiro paraíso que está sendo perdido. Então, eu convido os telespectadores que façam, e você também, Sérgio, pega a família, vai no domingo lá, combina, nós combinamos, nós vamos lá, mas temos que levar alguma comida junto, porque os restaurantes de lá não têm nem fiscalização da Anvisa. Jogam todo o lixo, toda a sujeira do restaurante, do sanitário, dentro da Lagoa do Saguassu, dentro do mar, diretamente. Não existe um plano de gestão dos resíduos domésticos. Mas, Sérgio, é assim uma região... Mas essas construções são averbadas? Olha, o CREA não passa lá, não tem fiscalização, certo? E o plano diretor, o CINFRA, certamente impõe tantas dificuldades, porque as pessoas simplesmente ignoram e fazem. Tá, mas o que eu questiono nesses casos, geralmente em casos de invasão ou alguma coisa assim, é como que a companhia de luz liga a luz? Como que a companhia de água liga a água? Não pode. Quer invadir? Tudo bem. Invadiu, a gente não vai fazer por enquanto nada, tem que esperar o judiciário. Mas, e a luz? Quem ligou? Não é só gato. Tem um poste e a companhia que é lá o din-din dela. E a água? Quem ligou? Você sabe que instalaram... Alguém ligou. A prefeitura fez uma estação de tratamento de esgoto para o Morro do Avaral. Gastaram uma fortuna moderníssima. Na primeira semana, houve um refluxo e o influente saiu pelos vasos sanitários. Então, você sabe que não colocaram nenhuma caixa de grelha para retirar do esgoto que chega na estação? Não existe uma grelha separando os sólidos que chegam? Entraram rodinhas de carrinho de criança, modas, enfim, absorventes, fralda de criança. Entraram tudo na estação, entupiam a estação. Então, o poder público compra, mas não compra com qualidade. Implanta, não tem fiscalização. Não existe uma auditoria, não existe supervisão. Isso. Sérgio. Então, as obras públicas são caríssimas, são três vezes mais caras. Comprometimento. Muita gente participa do bolo, da fartura de uma licitação. Depois vão para a Europa, vê a qualidade de vida. Dizem, puxa, na Europa é tão bonito tudo. E aqui eles conseguiram detonar a qualidade de vida nas licitações superfaturadas. E nós podemos falar isso nesse programa, porque a verdade é essa. Ninguém pode contestar isso. Isso é uma verdade. Você se lembra do Tancredo Neves? Sim. Lembra que no final, quando ele estava... Com o divergulite? É. Que os boletins médicos eram assim. Ele desceu mais um degrau e estabilizou. Desceu mais um degrau e estabilizou. A nossa política está do mesmo jeito. Nós estamos descendo um degrau a cada eleição. Exatamente. A cada eleição a gente desce um degrau. Não melhora. Não melhora. Agora, Sérgio, como é que o povo pode reagir? Será que o povo se tirar o bumbum da cadeira e ir a campo, lutar por qualidade de vida, pedir a retirada de um político, do assento dele? Será que o povo não consegue isso? Falar. 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 Botar para fora. Botar para fora. Botar para fora. Acostumar a televisão, jornal, e-mail, adesivo no carro, papel... Você acha que falar adianta? Quando você consegue mobilizar um grupo para falar... Quando um juiz do Supremo Tribunal, um afrodescendente, diz que ninguém põe um político no Brasil na cadeia, o que você acha que o político pensa dos babacas que pagam imposto? Minha filha de nove anos me perguntou isso. Pai, por que ele não é preso? Eu não soube responder. Então. Então, esse é o ânimo que nos faz pagar tanto imposto. É. E se você não paga, se perde tudo. Ah, é. E tiram tudo. Para tirar, eles são bons. São bons. Parece que todo serviço público só trabalha para arrecadação, fiscalização e processos na justiça para tirar, namar o patrimônio que as pessoas amealharam com tanto suor, pagando tanto imposto. É, porque é fácil. É fácil, né? É fácil. É fácil você acharcar a classe média. Porque a classe média é induzida a consumir, ela não tem tempo. A classe média não tem tempo para gritar. Tem que pagar o carro, tem que pagar o banco, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel. Aí é uma forma dela não se manifestar. Exatamente. Você vê essa greve da prefeitura agora, o povo está chegando no limite. Está chegando no limite. Até onde que a gente vai? Por que o prefeito não chega e fala assim, olha, eu vou dar um tiro político na cabeça. Tá, eu não vou ser mais eleito, vou incorrer lá no crime do excesso de gasto, mas vou dar um aumento. Dou aumento para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vocês a partir de hoje vão ser os melhores funcionários municipais deste país. Vamos botar um pirulito no meio de toda a repartição pública para que vocês sejam julgados pela população. E eu dou o aumento que vocês quiserem, mas a população vai sair daqui assim. Isso vai reverter. Eu nunca mais vou ser eleito, eu nunca mais vou conseguir me reeleger. Eu mato a minha vida política aqui, mas o problema social de Joinville vai estar aqui. Qualidade do serviço municipal vai ser 10. Vocês querem um aumento? Vão ter um aumento. Mas vocês têm que servir. Vocês têm que tratar a população no colo. Vocês têm que fazer com que toda a máquina da prefeitura alcance o cidadão. Esse é o serviço do funcionário público, do servidor municipal. Que é pago pelos impostos. Que é pago pelos impostos. Por nós. O aumento, a reivindicação é justa? É justa. Mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. O cidadão tem que sair de lá feliz. Falar assim, puxa que bom, que bom que nós demos aumento para os nossos funcionários. E sair com todas as suas necessidades atendidas. E bem atendidas. Não é uma hora de fila, duas horas de fila, esperando um funcionário te atender como se estivesse fazendo um favor. Agora vão atender com hora marcada. Vão atender com hora marcada. Daqui para frente. Daqui para frente. Então, o atendimento, por exemplo, daqueles que chegaram 200 lugares na fila é para o ano de 2013. Vai ser assim. E começa com os empresários, a hora marcada para atendimento de empresários, com sala de luxo, sala VIP. E depois vem o povão. O povão também vai ser atendido com hora marcada. Não faz a caixa econômica. Mas se o povo pudesse votar, saiu, ficou satisfeito, aperta o botãozinho. Ficou satisfeito, aperta o botãozinho. Se não gostou, aperta o botãozinho. E aí a gente usa isso no próximo aumento. A gente usa isso na próxima eleição. Mas, Sérgio, eu vejo que o nosso segundo bloco também já está terminando. Mas a conversa com pessoas inteligentes como você, bem informadas, você é um cidadão. Porque para mim, um cidadão é um cidadão que lê, que estuda, que escreve, se manifesta e tem coragem de criticar o que está mal feito. E de exigir que o imposto seja bem aplicado, sem motretas de licitações públicas, sem motretas de corrupção e assim por diante. E prioridades no investimento do dinheiro público. Não pode ter uma prioridade que de momento não interessa e são gastos milhões, principalmente milhões em megaprojetos, antes das campanhas políticas para fazer fundo de campanha. Esse que é o desastre no Brasil. Então, durante dois anos, o prefeito Carlito não investiu nada em Jair Guilherme. Ele vai começar a investir daqui para frente porque está chegando a eleição. Então, ele fez reserva. Não paga muitos empreiteiros. Esses dias eu fiz um programa, eu fui injusto até com a Ingepasa. Eu disse que a Ingepasa não está limpando as ruas com aquelas equipes de dezenas de amarelos, limpando as ruas, pintando meio fio. Porque ele não recebe há dois anos. Eu falei com os empregados da Ingepasa e disseram, não, o patrão não está recebendo. Ele está aguentando com a arrecadação que ele faz direto da taxa de lixo e limpeza. Então, como é que uma empreiteira, os terceirizados, pode fazer um bom trabalho para o município se eles não recebem? Se esse dinheiro está sendo usado para campanha, para outras finalidades, para contratar comissionados, para compra de votos. Então, é muito complicado. Mas o programa, Sérgio, vou te deixando mais uns segundos para você se despedir dos meus telespectadores. Você está me deixando com água na boca. Porque tinha tanta coisa para a gente falar, para a gente mudar, para a gente lutar, realmente. E trazer o nome deles, do jeito que você está fazendo aí, isso é um trabalho fantástico. Trazer o nome deles para a gente saber quem é quem, para a gente saber quem é que assina, para a gente saber quem é que decide. Ok. Econologia em ação, acaba sim mais um programa. Nos despedindo dos telespectadores e agradecendo ao Sérgio Duprá pela gentileza que teve em fazer companhia a vocês, telespectadores. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço a todos e até o próximo programa.